Bem mais que as forças, poder e reis Que a natureza e tudo que se fez Bem mais que tudo criado por Tuas mãos Deus, Tu és o início, o meio e o fim Bem mais que os mares, bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros dessa terra Incomparável és pra mim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Bem mais que as forças, poder e reis Que a natureza e tudo que se fez Bem mais que tudo criado por Tuas mãos Deus, Tu és o início, o meio e o fim Bem mais que os mares, bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros dessa terra Incomparável és pra mim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Morreu por mim Morreu por mim Pensoou em mim Me amou Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, meu Senhor Meu Senhor, humilhado foi Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Pensou em mim Pensou em mim Me amou Me amou Como a flor machucada no jardim Morreu por mim E eu sou em mim, mim amor E eu sou em mim, mim amor